Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como mudar a palheta de cores no smartphone Samsung A55. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção papel de parede e estilo e aqui você seleciona a opção palheta de cores. Depois você ativa a opção palheta de cores. Aqui você pode escolher entre essas opções. Tem algumas opções que você pode escolher. Também tem essa opção aqui de cores básicas. Você pode escolher entre essas opções e depois que você escolher uma dessas opções, você seleciona a opção aplicar. Pronto, eu apliquei essa nova palheta de cores. Vou voltar para a tela inicial. Ele mudou um pouco aqui na tela inicial e agora eu ativei esta nova palheta de cores. Pode ver que ele mudou um pouco a escrita. Também as opções aqui. E eu mudei a palheta de cores nesse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também a playlist deste modelo com outras dicas aqui em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e é esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo.